Salve, salve, pátria amada, cheia de encantos mil Meu orgulho, minha terra, minha amada mãe gentil Neste céu tão estrelado, onde nastes um cruzeiro Quero mais uma estrela, pra gritar sou brasileiro Sou aquela multidão, que dá força à seleção Esperança que incendeia o coração Vamos lá Brasil, vai ver quem não viu Praços toques levantando a taça, chorão de alegria, amor e graça Vamos lá Brasil, povo varonil Essa é a voz de uma nação que não quer calar, Brasil é essa Vamos lá Brasil, vai ver quem não viu Praços toques levantando a taça, chorão de alegria, amor e graça Vamos lá Brasil, povo varonil Essa é a voz de uma nação que não quer calar, Brasil é essa Campeão Salve, salve, pátria amada, cheia de encantos mil Meu orgulho, minha terra, minha amada mãe gentil Neste céu tão estrelado, onde nastes um cruzeiro Quero mais uma estrela, pra gritar sou brasileiro Sou aquela multidão, que dá força à seleção Esperança que incendeia o coração Vamos lá Brasil, vai ver quem não viu Praços toques levantando a taça, chorão de alegria, amor e graça Vamos lá Brasil, povo varonil Essa é a voz de uma nação que não quer calar, Brasil é essa Vamos lá Brasil, vai ver quem não viu Praços toques levantando a taça, chorão de alegria, amor e graça Vamos lá Brasil, povo varonil Essa é a voz de uma nação que não quer calar, Brasil é essa Campeão Campeão, 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 campeão Ex-I, campeão, campeão